Logo vai ser tido lá no jogo que vão jogar com o Xerife. Portanto, obviamente, tenho com ele e com todos os outros essa atenção de perceber como é que estão, se estão a jogar, se vão jogar, quando eles não estão a jogar, o que é que está a acontecer. E, portanto, agora, penso que ninguém aqui nesta sala duvida que o Cristiano Ronaldo continua a ser importante para a seleção nacional. O Tiago de Jalou tem uma característica importante para este jogo também. Bem, havia vários jogadores que podiam ser convocados, era uma questão de opção. Tendo esta questão do cancelo, apunha-se-me também este problema, que é no primeiro jogo não posso contar com o cancelo, ficava só com o jogador lateral direito. Foi uma das opções. Em primeiro lugar, a qualidade técnica do jogador e aquilo que eu acho que o jogador tem, as suas capacidades, porque se não tivesse qualidade não podia estar na seleção, mas tendo grande qualidade, como aquilo que é a minha opinião, também tem essa possibilidade de jogar várias posições, o que para mim, nesta convocatória, é muito importante. Há muitos jogadores que, de repente, estão-te a dizer assim, epá, estou aqui, olha o Fernando, vê lá, olha lá para mim, porque eu estou cá, estou cá, e estou a mostrar que tenho capacidade e que posso chegar à seleção nacional. E nós estamos todos atentos. Mal de nós, eu e minha equipa técnica, não estivemos atentos a todas estas questões. Agora, quem vai dizer verdadeiramente, quem vai depois ao Mundial, sou eu, vou fazer a convocatória, sou eu que vou escolher hoje, 26, mas é muito, em muita parte, é os jogadores que me vão dizer, não é? E o mês de Outubro vai ser decisivo para isso? É uma imagem para tudo. Não é só para o futebol português, é para a sociedade portuguesa. Estas coisas não podem acontecer, isto está a ficar num mundo de malucos. loucos. Eu já tive a oportunidade de o fazer pessoalmente, até porque tenho uma relação de amizade pessoal com ele, mas faria ou concorre a qualquer outra pessoa, seja treinadora ou jogadora ou fora do futebol. Acho que estes atos são completamente reprováveis e quem os fez deve ser castigado. Eu já tive a oportunidade de o futebol do futebol do futebol.